O Vinho da Casa é o Quinta do Boição, Vinhas Velhas, Grande Reserva Tinto de 2015, da região de Lisboa. A Quinta do Boição é uma quinta de Bucelas, uma quinta histórica, que foi adquirida em 1983 por uma outra empresa, também ela, com bastante tradição e pergaminhos, chamada Caves Velhas, e que hoje pertence ao grupo Aeroporto. Esta propriedade está situada a 25 km de Lisboa e tem cerca de 33 hectares de vinha em solos de argila e calcário. A proximidade do mar dá a esta região noites bastante frescas durante o verão, frescas e úmides, o que é ótimo para as uvas brancas. Bucelas, aliás, como sabemos, é uma grande região de vinhos brancos e é a única denominação de origem em Portugal que é exclusiva para vinhos brancos. Todos os vinhos tintos ali produzidos não podem utilizar a designação Bucelas, mas sim a indicação geográfica Lisboa, como vemos aqui no contrarótulo. Apesar da larga predominância de uvas brancas, as quintas de Bucelas sempre sentiram necessidade de fazer algum tinto, sobretudo para abastecer o mercado da grande cidade de Lisboa, um mercado muito importante para toda esta zona que rodeia a capital, chamada Zona Saloia. E é assim que na Quinta do Boissão, dos 33 hectares de vinha, cerca de um terço são de uvas tintas. E entre esses hectares de uvas tintas, encontramos uma pequena parcela de 2,5 hectares com vinhas cepas não aramadas, cepas bastante velhas, com mais de 50 anos de idade, e onde estão misturadas diversas castas. Sobretudo a trincadeira, o castelão, o camarate, que é o antigo castelão nacional, chamava-se castelão nacional, há 20 anos, e a tinta miúda, uma uva que antigamente encontrávamos, hoje já menos, mas que encontrávamos ao longo de toda a faixa litoral da região de Lisboa. E é destas uvas e desta vinha que nasce o Quinta do Boissão, vinhas velhas 2015. Vamos então prová-lo. Desde logo impressiona pela cor, uma cor muito viva, muito intensa, sobretudo se tivermos em conta que é um tinto 2015, não é propriamente uma criança. O aroma é muito interessante. Temos aqui notas de hortelã, de menta, bagas maceradas, balsâmicos, tudo isto num ambiente vegetal que é muito característico da casta trincadeira. Um toque fumado também, da barriga onde estagiou 12 meses. É um tinto suculento, vigoroso, com uma certa rusticidade que lhe dá muita graça e muita personalidade. E na boca perpassa uma ótima frescura, que é certamente devida à proximidade do mar e à casta tinta miúda, que tem sempre um ótimo equilíbrio ácido. É um exemplo muito, muito, muito interessante do que é um tinto clássico desta zona de brancos, que é Bucelas, e sobretudo um tinto feito com castas que praticamente já não existem no local. Muito, muito interessante. Custa 25€ nas lojas especializadas e é ótima companhia para pratos da cozinha portuguesa, entre eles, claro, o tradicional cozido. É tudo por hoje. Saúde, fiquem bem! Tchau, tchau!